Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de Blade Ball, Blade Ball no canal né gente? E hoje aconteceu uma grande atualização, uma atualização incrível que trouxe muitos códigos pra vocês Porque vocês sabem que nesse jogo código ajuda demais, spins ajuda demais E muitas coisas incríveis que eu vou falar sobre essa grande mega update Então eu consegui aqui um boost duas vezes mais de coins né? Aí por 15 minutos, é bom demais gente, spins é bom demais Pra quem não sabe, spins só ganha se você usar boost, por exemplo Se você usar, quer dizer, se você usar boost não Se você usar código e também você pode ganhar também esses boosts aqui ó Porque tem tanto tipo ó, tem giro instantâneo, tem rapturo habilidade, uma habilidade muito top Tem coins de 250, tem coins de 500, tem duas vezes mais de coins por 15 minutos no caso se você ganhar né? E também gente, nessa atualização veio uma coisa que eu queria dizer pra vocês Claro, novas habilidades Então, habilidade Telecine Aqui tem a habilidade Infinito, o que você só compra com Robux né? Uma habilidade muito top Tem aqui também a Rayport Tá vendo aqui? Rayport Tem a Rapture Peraí, deixa eu clicar aqui cada uma porque tá meio bugado Ah tá, tem que comprar por os spins pra ficar vendo Beleza? Então ó, traço, plataforma, super salto E aqui ó, que bugado gente Ó, super salto por exemplo Pronto, cliquei aqui Eita, antes de passar os códigos novos Eita, que é isso Antes de passar os códigos vou falar sobre essa atualização Versão 1,35 Por isso que ele sempre atualizando domingo Essa atualização que veio também É, aqui você pode conseguir o prêmio para os jogos E aqui é onde você coloca os códigos, beleza? Então vamos falar sobre essa atualização Essa atualização que veio muito boa E eu vou trazer os códigos Depois eu vou estar trazendo muitas coisas E tal pra vocês, beleza? As quests é fácil de fazer Com as quests você consegue muitas coisas Eu aqui não sou um dos melhores né? Porque tem gente com wins de 49, 861 kills É, é, 36 wins, 589 kills Vamos lá Sem mais enrolação, sem mais delongas Vamos passar o código Esse código é bom falar pra vocês Que estão com expectativa Esse código ele vai dar um SWORD Gente, o EC Coloca aí, o EC4 W-E-E-K-4 W-E-E-K-4 Usando esse código Sim, galerinha Agora você clica em habilidades Você clica em SWORD No caso de espadas E vamos descer, acho que até o final Deixa eu ver aqui Acho que é essa aqui, ó É a remate SWORD É a via código, tá vendo? Obtém a SWORD aí Obtém via código Deixa eu ver como ela é Gente de céu Já vamos colocando o código O EC4 Então, essa habilidade Essa espada aí Ajuda demais É uma habilidade única Pra quem usa esse código Então, W-E-E-K-4 Já vamos em skin de novo Vamos em espada Agora nós temos a hot dog Nós temos a... Essa aqui não Essa aqui eu obtenho Crescendo o terço de detalhe E essa aqui não Essa aqui eu acho que tem Olha aí, ó Nature Quartures Via código Então, 3 via código Então, eu coloco o EC4 Vamos mais um código Pra vocês Deixa eu ver se Aqui Aqui eles deveriam Todo dia dar alguma coisa No grupo Revats Por exemplo, ó O EC4 Código funcionando perfeitamente Pronto Vamos clicar a Climb Tá vendo? Você já reivindicou Essa compensação Dá uma vez Coloca código de novo Vamos mais um código novo Aí pra vocês Vou trazer todos os códigos Que funcionam perfeitamente Todos os códigos ativos Todos os novos códigos E todas... Tudo sobre essa atualização Beleza? Coloca o código aí, ó Só o EC4 Delay Você vai ganhar Ó, tava com 600 Ganhei 200 de coins Você sabe que nesse jogo Praticamente é impossível É muito difícil aí Conseguir É... Coins, né? Então, coloca o código Só o EC4 Delay Vou ver se eu consigo vencer aqui, né, galerinha? Vou ver se eu consigo vencer aqui Só o EC4 Delay Começando o jogo Vamos lá, gente Ok Clica em códigos Tirou Vamos ver Ó Aqui vocês tem que clicar no F Eita, socorro Tem que ficar esperto, gente Pra vocês ter nosso... Eita, mano Olha aí, ó O RIP Underline Luffy Ele do nada Eu conversando com... Gravando no vídeo Eu cheguei Do nada Morri já Mas não dá nada não Vamos falar Vamos colocar o código de novo Clicar em códigos Coloca aí o código Só o EC4 Delay Vamos mais código pra vocês Mais código pra vocês Só o EC4 Delay Coloca o código HotDog 10k Inspirado já Então, pra quem quiser O HotDog Não tá funcionando mais Vamos colocar mais um Vamos colocar mais um código Será que esse código Também tá expirado? Inspirado, gente Só tá funcionando esses dois códigos Que eu passei pra vocês Então, vamos falar Sobre essa atualização Essa atualização Que veio muito Incrível Prêmio do jogo Já consegui o prêmio do jogo E também vamos ver Porque eu estou tão nube aqui Eu tenho que focar em Farma mais E conseguir muitas coisas Deixa eu ver minhas habilidades Antes disso Eu tô na invisibilidade 800 Vamos comprar essa de 800 Debilidade durante o Star Wolf Então, deixa eu ver Na hora que voltar Aqui Eu já clico nessa habilidade Vamos testar essa nova habilidade Que eu consegui Então, gente Vocês tem que ganhar aqui Como está o meu jeito aqui Manda só pra Martelo 1, 2, 3, 3, 5 Salva aí pra ele Tá vendo que eu consegui Ganhar 3 vezes Matei 32 kills Mas tem gente que já matou 1.293 1.430 1.443 2.861 3.861 3.861 4.349 4.861 4.861 5.861 Nova Limitado, Price Blade Animações personalizadas Mais efeito de barra, fica bem legal No caso, ao usar, beleza? Mais um pouquinho Também aí, novo mapa Pedreira, né? Adicionado Espectador, agora tem expectativa Se eu quiser ver aqui Tem como você ver aqui, ó Jordado, pra que chegou na etapa de vídeo, comenta nos comentários aí, beleza? Tem também agora Exclua o mapa, vou colocar no vermelho, gente Vamos colocar no time vermelho Que meu time vermelho é do meu time, pronto Isso aqui, ó, é o meu time Então, excluiu o mapa Ártico, novo código de moeda Novo código de espada que eu usei Que eu passei pra vocês, também veio É, galerinha, também veio Novo efeito visual Também veio novo Ó, novo efeito visual para Honey Key Blast Novo efeito visual para Arctic Blast Aumentou muito a velocidade Aumentou muito a velocidade máxima De bola, espero que tenhamos corrigido alguns bugs Com a atualização Veio tudo isso, galera Então vamos tentar ganhar, né? É, galerinha, como fui esperto É, cliquei na habilidade Porque na, num F Gente, onde que eu dou pra vocês, no caso É pra vocês, quando a bola vim Tem que apertar antes que a bola vim Porque se a bola vim E você tiver bem em cima e for clicar Já era, não dá certo Então vocês tem que, ó, no caso eu já consegui Trinta, é, trinta e três No caso, eu tenho que matar mais e mais Pra conseguir mais wins Tem que ficar esperto que ele joga Aí, tá vendo, ó Já ia dizer Tem que ficar esperto que ele joga Bem em cima de onde vocês estão Mas tá bom, gente Enquanto isso, eu vou conseguir melhorar Quando eu tô gravando, eu sempre erro Não sei o que acontece Ó, tá vendo? Rank comigo e só Wrong em breve Pro Mais cinquenta wins Requerido Meu rank Meu rank É Rock É Não é um rank É aquele que diga Nossa, que rank ruim Mas também naquele que diga Nossa, que rank bom Mas, claro É sempre melhorando Sempre trazendo novidade pra vocês E sempre trazendo códigos incríveis pra vocês Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeos desse jogo Sensacional Com novas habilidades Com novos efeitos Com mais Novos códigos Com novas É Com novas áreas aí Com novas Torres E muitas habilidades Exclusivas Aí pra vocês Então Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeos E valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho